O Grupo Fundamental Olha, escuta o meu apelo Deixa de maldade, vamos conversar Sei que eu fui inseguro Dei tiro no escuro E só fiz errar Sabe, eu tô sentindo falta Daquele carinho de uma noite a sorte Mas também não foi de graça Que você partiu, que existiu em nós Canta aí, vai! Minha culpa é a gente brigar Diz o que é que eu tenho Que dizer pra voltar Dê outra chance pra nós dois A vida sem você é tão ruim Só o seu amor me conduz A felicidade sem fim E essa dor deixa pra lá Todo passado ruim é pra esquecer Faz um presente bem melhor E dou um futuro pra você Dê outra chance pra nós dois A vida sem você é tão ruim Busca no Grupo Fundamental Só o seu amor me conduz A felicidade sem fim E essa dor deixa pra lá E essa dor deixa pra lá Todo passado ruim é pra esquecer Faz um presente bem melhor E dou um futuro pra você Olha, escuta o meu apelo Deixa de mal dar E vamos conversar Sei que eu fui inseguro Eu tiro meus cunhos E só se derrata Sabe, eu tô sentindo falta Daquele carinho de uma noite a sorte Mas também não foi de graça Que você partiu, que existia em nós Mil desculpas Minha culpa A gente brigar Mas sou passível de errar Diz o que é que eu tenho Que dizer pra voltar Quero de novo te amar Dê outra chance pra nós dois A vida sem você é tão ruim Só o seu amor me conduz Só o seu amor me conduz A felicidade sem fim E essa dor deixa pra lá E essa dor deixa pra lá E essa dor deixa pra lá O melhor do meu amor me conduz O melhor do meu amor me conduz Só o seu amor me conduz E essa dor deixa pra lá 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 Quem é você, pra deitar na minha cama Apagaio, cone, milho, periquito, leva a fama Quem é você, pra deitar na minha cama Apagaio, cone, milho, periquito, leva a fama Aqui dói, aqui dói, vem Opa, tô vendo, cansa, vou achar Aqui dói, aqui dói De manhã, quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Tu viu, vem? De manhã, quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Eu boto meu baralho no bolso Eu cachico no pescoço Eu boto meu baralho no bolso Eu boto meu baralho no bolso Eu boto meu baralho no bolso Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Se eu trabalhar eu vou morrer Ô Zé, quando vou dar na lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé! Ô Zé! Quando vou dar na lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé! Toma dar, faça tudo o que quiser Só não, abrate o coração E se a rádio, se a rádio para a mulher chegasse aqui agora Seria uma grande vitória, ninguém poderia correr E se a rádio, se a rádio para a mulher chegasse aqui agora E se a rádio para a mulher chegasse aqui agora Ninguém poderia correr E agora, eu quero ver Quem é malandro não pode correr E agora, eu quero ver Quem é malandro não pode correr Bona Maria, tá com boca da vizinha E manda a mesma pra tudo, qualquer lugar Mas a vizinha, ouço duro de ruê Chama a Maria de Maria, vai com as outras Mas Dona Maria começou a me ligar Um apelido que não fosse popular Bona vizinha, enche a cara de pitu Passa ali no parque, é o maior sururu Pega ela peru Pega ela peru Pega ela peru Pega ela peru Pra se vingar, pra se vingar Quando a vizinha enche a cara de peru, de pitú Pega ela, peru 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 Duvido, hein? Oba! Oba! Vai lá, vai lá no cacique e salvar Não fique de vaga, vem cá Não veja essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar uma partida Eu vou que vou, hein? Oba! Oba! Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não fica, vem cá Anói, ó Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Fundamental É Até pra suar, hein Na hora que o sol se esconde E o som não chega O senhorzinho A velha de colo quente Que canta quadras Que canta histórias Para a mina Tia nas braças que conta histórias Tia nas braças sabe agradar Tia nas braças que quando mina Acaba por cochilar Tia nas braças vai bomburando Histórias para a mina Fundamental Na hora que o sol se esconde E o som não chega O senhorzinho Vai procurar A velha de colo quente Que canta quadras Que canta histórias Para a mina Tia nas braças que conta histórias Tia nas braças sabe agradar Tia nas braças que quando mina Acaba por cochilar Tia nas braças vai bomburando Histórias para a mina Vem com a velha de colo quente Vem com a velha Opa! Peixe é esse, Pedrinho Não, meu pai Peixe é esse, Naldinho Peixe é esse, Naldinho A toca do mar Uê, filho, Uê Toca, E, Marimba, E Peixe é esse, Naldinho Peixe é esse, Mutumagnê É a toca do mato, guenem, guenem Uê, filho, uê Toca, uê, marimba, uê Toca, uê, marimba, uê Um, dois, três Música 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 Lá, 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 Pai e mãe, ouro de Minas Coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina E as, contarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a robo da natureza Tudo mais, pura beleza E as, a luz de grande prazer, ela é irremediável Quando o brilho do prazer, açoitar o ar Fundamental, vem! Pai e mãe, ouro de Minas Pai e mãe, ouro de Minas Coração, desejo e sina Pai e mãe, ouro de Minas 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 Coração, desejo fina, tudo mais Pura rotina, liais Botarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, Arnogon Da natureza, tudo mais Pura beleza, liais A luz de grande prazer, ela é irremediável Leão Quando o brilho do prazer, açoitar o ar Fundamental, vem! Lua, receba Sonho, saque, leão Pura beleza, papilá Pura beleza, pura beleza 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 Já passou da hora, você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora, eu não posso comer aqui Eu fiz uma jura, ainda tem alguém pra enfeitar Mas você me procura, e de novo eu não sei te negar A gente sabe toda a força que eu desejo tem A gente sabe que não pode mais sair da lei Será que é amor? Não pode ser amor Eu conto tudo, oi, pipi, é melhor, é bem Se eu tô contigo eu só penso no lar Eu tenho medo de me separar Mas se parei Alô, gasolina Fundamental Eu conto tudo, oi, pipi, é melhor, é melhor, é melhor September Você A gente pode também ficar Você tivesse metade real ou não sei o Hoo me Mirce Eu tenho medo de me separar Mas se parei Eu conto tudo, oi, pipi, é melhor, é melhor São ис-�e E você Melhor, gasolina Eu fiz uma jura, ainda tem alguém pra rejeitar Mas você me procura, e de novo eu não sei te negar O coração vai com calma pra não se atrasar Não pode, não pode, não pode, não pode, canta aí, vai! Fula metal! Eu não vou diga essa pessoa, eu não vou dar uma coisa pra ser você Eu não vou diga pra gente chamar, daqui a pouco o grupo Alonso Eu tenho medo de me separar, onde o medo de perder você Eu não vou diga essa pessoa, eu não vou te trazer Será? Não pode ser amor, será? Não pode ser amor, será? Fundamental, fundamental Retro fundamental Quando eu vi Me amarrei E aí? Eu sonhava que o sol E as nuvens do céu Beijavam azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Dá uma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Canta aí, vai! Te amo e não tem jeito Te amo e não tem jeito Gomei Do corpo brusear Meu prazer Tô de um arrepiado Pare Pare Tancei O coração Olhei Da vontade de me gostei, De fome importado, me gostei Como morena, me gostei, GAMBEI, GAMBEI, GAMBEI Quando desejado, me gostei, De fome importado, me gostei De fome importado, me gostei, De fome importado, me gostei De fome importado, me gostei, De fome importado, me gostei De fome importado, me gostei, De fome importado, me gostei Como morena, me gostei, GAMBEI, GAMBEI E essa daqui, ó, e essa daqui, ó A amizade continua, mas eu fico magoado Quando faça lá na rua, com seu novo namorado O meu desejo contigo é você, daquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia, cada frase de amor Eu não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Diz aí, vai Ainda 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 Só Ainda 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 Ai, desabou, me iludiu, é Até parece que o amor não deu Até parece que não sou o que amar Você reclama do meu álcool, meu E todo o céu vai desabar Ai, desabou, quantas vezes, Manny Eu te desenhei no papel de pão E peixe tarde clara, sol do meu Sarah Eu te bronzeei, sem você notar Quantas vezes, Manny Tantas vezes, Manny Eu te procurei, sem te encontrar No mundo atrás de cara, ou de madrugada Vejo amanhecer, sem você chegar Foi bom te reencontrar Saber que está feliz, linda e feliz Foi bom que me abraçou Mas sinto que o nosso amor Já se acabou Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani, Nani Cantar comigo, fundamental Cantar comigo, fundamental Oh, 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 oh Maria Oba, oba, oba Oba Maria Oba, oba, oba Faz que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba tá animado E eu quero é sambar Esse samba é visto de maracatu É samba de preto velho O baiano trouxe o Adriano aí Alô, Adriano Oba, oba, oba Ai, 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 ai Alô, Paulinha Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba É Bem que eu tentei Fazer minha lei Não me encontrei Na incerteza me precipitei Sofriu de ausência Total carência Quanto imprudência Contra força numa resistência Se eu tivesse poder Faria de tudo pra você voltar Faria absurdo pra me perdoar Voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse Tivesse poder Meu peito sorri Andava depressa A tristeza fugir No toque de mágicas continuar Se eu tivesse o poder De driblar o coração pra poder Te esquecer Alô, neguinho A tristeza fugir Pra você voltar Faria absurdo pra me perdoar Alô, neguinho Pra tudo mudar Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse poder Faria de novo Meu peito sorri No toque de presa Se você não fugir Toque de mágica continuar Se eu tivesse poder De driblar o coração Pra poder te esquecer Bem que eu tentei Fazer minha lei Não me encontrei Na incerteza Me precipitei Na incerteza Sofro de ausência Te esquecer Te esquecer Se eu tivesse poder Faria de tudo Pra você voltar Faria absurdo pra me perdoar Estava no tempo Pra tudo mudar Se eu tivesse Se eu tivesse poder Faria de novo Meu peito sorri Se eu tivesse Se eu tivesse Se você não fugir Toque de mágica continuar Se eu tivesse poder De driblar o coração Pra poder te esquecer Late inis E aí Eu quis dizer que você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Vocês não sabem o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria Mas meu Deus era doido, eu queria Eu dizia que eu moro, me apontou Eu não vou enganar, conheço seus passos Conheço seus erros, não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me prende, não olhe pra trás Vocês não sabem o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria Mas meu Deus era doido, eu queria Eu dizia que eu moro, me apontou E jamais Obrigado.